Olá, aqui é o Louco por Smartphones e vamos aí destrinchar o bichinho. Chegou a hora, Mi Note 3, chegou a hora de falar o que eu achei desse aparelho, de dar minha opinião sobre o aparelho. De 15.26 de altura, 7.39 de largura por 0.76 de espessura, 163 gramas de peso. Aparelho com um belo acabamento, bom não, um belo acabamento, senta muito bem na mão, uma câmera frontal de 16 megapixels, uma grande angular, caixa de som estéreo, o som dele, o áudio dele é estéreo, um LED aqui de notificação, os sensores, o azul de você, o sensor está aqui, você quase nem enxerga o sensor dele, né? Aqui embaixo você tem os botões capacitivos, muito parecido com o Uniplus 5, aliás o aparelho é muito parecido com o Uniplus 5, né? Bastante. Desse lado aqui os botões de volume e power, muito bem construídos, estão rígidos, depois de semana de uso, não apresentou nenhum tipo de desgaste prematuro, nada disso. Desse lado, dois nano SIM, a bandejinha dele para dois nano SIM, sem cartão de memória. Aqui embaixo, como eu já tinha comentado, aqui é o microfone, porta USB tipo C, e aqui a caixa de som principal. Vou mostrar no áudio por que ela é principal. Na traseira, duas câmeras 12 megapixels, com duplo flash LED e a serigrafia da empresa. O aparelho está perfeito, muito legal. Eu gostei desse azul, apesar de, olha, é que eu já fiz algumas gravações, eu gosto de gravar o review direto, não adianta nem ficar limpando, ele fica ceboso. Fica ceboso. Pela construção, né? Me parece vidro na traseira, e pela construção dele, garra, esse tipo de construção, né? Brilhosa. Agora, a Xiaomi poderia ter mandado uma capinha realmente transparente. Apesar de que essa capa daqui, filho, não protege quanto a toma. Se você for comprar o aparelho, já compra uma capa boa, que tenha resistência. Porque essa daqui, esquece. Não é só para arranhão de mesa, para não arranhar a traseira. Tá? Questão das antenas dele. Fiz o teste de GPS, está no canal da comunidade, dá uma olhada lá, perfeito. Trabalho com dois chips, dois nanocins da TIM. Show de bola, sem detalhe. Qual com 660, 6 GB de RAM. Esse daqui é o modelo de 64 GB, tem o de 128 GB. Para mim, 64 GB está perfeito. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Um sensor incrível, a nível de ONI Plus. Já que o aparelho tem uma proposta toda de make de ONI Plus, a nível de ONI Plus. Uma tela de 5.5 polegadas IPS Full HD LCD. É aquela tela do Note 4. A Xiaomi anda utilizando essa tela para praticamente tudo. É uma tela boa, que tem um brilho bem controlado, umas cores menos saturadas. É uma tela que a gente dizia até que é lavada, mas não é uma tela ruim, tem uma boa resolução, bem nítida. Mas não é uma tela que você liga o aparelho. A do Note 3 Pro, eu lembro quando eu liguei, ela é do brilho, as cores. Você vai, caramba, a tela é bonita de se ver. Aí a gente vai discutir resolução e tal, tecnologia. Não, mas bonita de se ver. Essas telas que a Xiaomi está colocando aqui, a ONI Plus também coloca, apesar de ser tecnologia diferente. São umas telas que você olha assim, não são telas de top de linha. Não são. Tela de top de linha hoje em dia já exige uma resolução um pouco acima. E essa daqui é nesse nível. É ruim, louco? Não, não é ruim. Porque a galera tem mania de pensar que quando a gente fala, não é top de linha, é uma merda. Não, é uma boa tela, só que não é. Para quem é exigente, gosta de consumir bastante conteúdo e gosta de uma tela top, não é essa. Ponto. Para mim, fecho nisso daí. Um áudio, que foi a minha surpresa, eu não tinha visto. Eu não tinha visto o que era um áudio estéreo, pelo que eu procurei as especificações da. Eu não sabia, confesso que não sabia. Foi uma grata surpresa quando eu descobri que o áudio era estéreo. Lógico, por essa caixa de baixo, sai a caixa principal, que só complementa. Quando você joga ela no volume máximo, eu acho que ela até distorce um pouquinho. Não é o áudio do estéreo do Mi Max, que aquele é incrível. Aquele dali, aquele áudio é incrível. Até voltando para o assunto da tela, a tela do Mi Max é esse tipo de tela que eu falo, que é a do Note 3 Pro. Aquela tela que você liga e já vai. Caramba, ligou o sol. Ligou o sol. Está bem por aí. E o áudio também não é comparado ao do Mi Max. Câmeras. Aí, para mim, é a virada da Xiaomi nesse aparelho. Aliás, é uma virada... O aparelho, eles botaram o 660, porque o restante, com exceção da tela, eles botaram tudo de top. Na minha opinião, eles colocaram o restante todo de top. E para o aparelho não fugir de preço, ir ao preço de Mi Max, de ficar com um custo muito alto, eu acho que eles utilizaram, optaram por utilizar o 660, que dá um rendimento incrível também. As câmeras. Eu gravei diversos vídeos aqui no canal da comunidade. Entra no canal, dá uma olhada nos últimos 5, 6 vídeos. Aí, o vlog da semana passada foi tudo gravado com ele. O vlog, não. O Loco News da semana passada foram gravados com ele. É um box. Ainda tem um box para ir gravado com ele daqui. A única coisa que eu não gravei o vídeo foi justamente um box do OnePlus 5. Gravei com a câmera, o Windows tinha atualizado e o auto estourou. Com a C922 que eu estou gravando nesse vídeo. Sabe, simplesmente são as melhores câmeras da Xiaomi que eu já vi. É o tipo de aparelho que você tira do bolso, bate uma foto e a foto fica boa. Bom, eu como usuário espero isso de uma câmera. E a gravação de áudio, consertou, para mim está perfeita. Vai ter link aí na descrição de vídeo do nosso Instagram, do nosso Facebook, onde eu bati fotos e enviei para lá. O nosso administrador Frank Sell, o Frank, ele prometeu de fazer uma comparação das fotos tiradas com o aplicativo nativo da MIUI, com o aplicativo do Google. Ele vai botar a câmera do Google e fazer um comparativo. Ele está esperando aquelas fatídicas 72 horas para poder fazer esse vídeo e enviar para a gente colocar aqui no canal da comunidade. Vai ser um comparativo exclusivo de câmera e eu acho bem interessante. A gente vai complementar bem a nossa opinião a respeito desse aparelho. Bateria, 3500 mAh de bateria. A Xiaomi, a gente já sabe que a Xiaomi se garante em termos de bateria. Tem aqueles, esse daqui em Dell Software com Android 7.1.1, 9.1. Ele ainda não aproveita as benesses, os aprimoramentos do Android 8. Mas a MIUI já tem essa coisa, só que manualmente. Você libera, trava o aplicativo em segundo plano, aquela coisa toda. Eu consigo fazer entre 5 horas e meia até 7 horas. Teve um dia que eu cheguei a 7 horas de tela. É uma boa bateria para o aparelho que é. É uma bateria bem legal. Mas eu fico num detalhe dessa questão de bateria e de carregamento. É o carregamento. A Xiaomi tem que resolver rapidamente essa questão de carregamento. Ah, ele tem qual? 3.0. Legal, mas não funciona legal. Não funciona com tempo. Na minha opinião é lento. É lento. Tem tecnologia mais evoluída. A própria tecnologia utilizada na Oni Plus é incrível. É 1% minuto, enquanto no Oni Plus são 3% minuto. Enquanto no Z2 Force são 2% minuto. E eu me concentro muito nisso. Tem gente que às vezes pergunta, quanto tempo levou para carregar? Ele fica carregando de noite. Eu dou uma carga nele mais ou menos, quando chega 7 horas da noite, aguento. E ele fica a noite toda plugado na tomada. Então eu me concentro muito, porque eu uso realmente o aparelho para fazer uma análise. Então eu me concentro muito. Para mim o importante hoje em dia é a porcentagem que ele ganha de bateria minuto. Porque aí você vai ter no Oni Plus 15 minutos entre 40% e 45%. 15, 20 minutos ele dá uma estilingada. É lógico que quando ele chega lá, ele diminui. Quando chega em torno de 40% e 50%, ele dá uma diminuída naquele ímpedo para não causar dano na bateria. Mas ele dá aquela estilingada suficiente para você passar o resto do dia. É o que falta nesse aparelho. Fica aí a minha dica para a Xiaomi. Melhora isso daí, porque está abaixo do que vocês têm na concorrência. Inclusive em gamas médias. Aí já tem gamas médias carregando mais rápido. Não pode. Vamos falar um pouquinho do rendimento e do software. Enfim, de todo o contexto. Muita gente pergunta se ele roda esse joguinho aqui. Eu achei chatinho para caramba. Não gostei. Não gostei. Roda tudo. Eu não fiz nenhum vídeo de teste de desempenho. Porque a Rundel está no 9.1. A Xiaomi prometeu atualizar esse mês. Vamos esperar. Vandou de 7.1.1. Então para fazer um teste de desempenho só para rodar alguns jogos. Num aparelho que a gente sabe que roda tudo. É meio que, sabe? Encheu o saco dos outros à toa. Então, essa é a grande questão. Eu acho que a Xiaomi tem que atualizar isso daqui rapidamente. Ele é o terceiro aparelho da empresa. Em termos de hardware da empresa. Mi Mix. Mi 6. Mi 5. Mi. E Mi Note. A linha Mi Note, inclusive, já esteve acima da Mi. Já esteve acima. No Mi Note 2, as configurações eram maiores. Eram mais tops do que a linha Mi 5. Mas só que agora eles situaram ele como o terceiro aparelho da empresa. E tem que estar com o software atualizado. Fica a minha conclusão desse aparelho. Ele quer um baita de um aparelho. Se você quer comprar, não pensa duas vezes. Muito rápido. Muito ágil. Faz tudo muito rápido. É outra coisa utilizar 1000i no aparelho com 6 GB. É outro... Esquece. Se tu estava na gama média com 4, com 3 GB. Aqui é outro assunto. Aqui é outro assunto. Fica muito mais fluido. Você não tem tanta preocupação com os aplicativos de segundo plano, encadeados, nessas coisas. Sabe? Tudo vai melhor. Com certeza. É lógico. É lógico. Mas é lógico. Sim, mas a diferença é muito grande. A diferença... Eu achei a diferença do rendimento de um aparelho desse daqui, que não é nem um top de top, muito grande para uma linha, por exemplo, Redmi Note. Achei uma diferença bem grande. Talvez no Note, agora no Note 5, essa diferença vai estreitar muito. Talvez até, pelo que falam desse 636, ela vai ficar, vão ser aparelhos muito parecidos. Quase não dando para notar. Mas nesse momento, esse aparelho aqui é um, sabe? É um top de entrada. Com o restante todo, talvez, a gente vai discutir que as câmeras do Mi Serra não são lá essas coisas, com coisas que dão diminuir-se em tudo. Tudo mais. Então, o aparelho vai se levar em consideração. Positivar. Foi a minha opinião sobre o aparelho. Eu acho que está bem... Faltou alguma coisinha ou outra. Releva, porque a gente, para falar tudo aqui, soltar essa metralhadora sem edição, eu não gosto de cortar vídeo. Eu gosto de mandar a real. Aquilo que vem na minha cabeça, a minha opinião, eu mando a real. Positivar. Se inscrever. Link, vídeo tutorial de como participar da comunidade lá no Telegram. Como você ajuda, como você é ajudado, como você pega o seu pedacinho de bolo lá no nosso grupo de sorteio. Tudo na descrição, no vídeo que está na descrição deste vídeo. Positivar. Se inscrever. Se inscreve aí. Aperta o sininho para você receber as notificações daqui dos nossos vídeos. A gente aqui, a gente não tem problema em falar da tela. Não tem problema em falar do software. A gente não está aqui para vender aparelho. A gente está aqui para dizer o que o aparelho é e o que ele não é. Na minha opinião. Sempre na minha opinião. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Até a próxima.